Voltamos a falar sobre o caso daquele homem que foi morto a pauladas lá no Jardim Franciscato, na zona sul de Londrina. A polícia militar prendeu o suspeito. Vamos chamar então a repórter Luciane Miyazaki, que está voltando para nos dar mais detalhes. Luciane, o indivíduo então foi preso, será que ele já foi ouvido ou não? Oi, Fernando. Não, ele foi preso, chegou agora há pouco na central de flagrantes. Foi preso pela polícia militar, que já durante a manhã disse que tinha um suspeito e estava à procura dele. Pois é, ele foi encontrado, então foi apreendido também um pedaço de madeira que teria sido usado para matar o homem de 35 anos a pauladas. Então, esse principal suspeito foi levado pela central de flagrantes, deve ser ouvido pelo delegado Roberto Fernandes, que por enquanto ainda não quis dar nenhum detalhe. Essas informações devem ser dadas à imprensa por volta de duas e meia da tarde, quando ele deve falar então sobre o que aconteceu. Então, não se sabe, por exemplo, quem é esse homem, qual a idade, se é um parente, se é um vizinho, se é um amigo. As informações que a gente tem são da manhã, então esse crime bastante chocante, um homem de 35 anos foi encontrado morto numa casa do Jardim Franciscato, no Zona Sul da Cidade, ele que foi morto a pauladas. Ele dividia a casa com uma irmã que tem ainda outros seis filhos. E segundo essa irmã, inclusive falou com o Serginho Ribeiro, ela vinha sofrendo ameaças constantes. Ela e os filhos, inclusive hoje, ela e uma filha teriam sido ameaçadas por esse homem, o irmão dela, ela gritou bastante. Então, aí pessoas teriam ido em socorro dela, inclusive esse principal suspeito, que para socorrer então essa mulher, teria agredido o irmão dela a pauladas e ele acabou então morrendo dessa agressão. A polícia é suspeita que não seja apenas uma pessoa envolvida nesse crime, que além desse homem que foi preso, outras pessoas aí indignadas com essa situação, revoltadas, teriam participado desse linchamento. Então, essa é a suspeita da polícia. Mas primeiro eles vão ouvir, então, esse homem para entender aí o que realmente aconteceu. Uma tragédia, né, Fernando? Porque primeiro uma mulher e aí as crianças que estavam sendo ameaçadas constantemente, segundo ela falou aí, que esse irmão queria tomar a casa dela, por isso então que vivia ameaçando a tentativa de que ela saísse. Mas aí então, diante dessas ameaças, ela pediu socorro e essas pessoas vieram e acabaram linchando esse homem. Triste, né, um fim muito triste, apesar dessa pessoa, das ameaças, e aí há informações de que ele tinha diversas passagens pela polícia, mas realmente um crime não justifica o outro, né, e não é o caso aí dessa barbárie, né, de fazer, como a gente diz, justiça com as próprias mãos. O caso está sendo investigado, então, pela polícia, um suspeito preso e que deve ser ouvido daqui a pouco pelo delegado Roberto Fernandes. Fernando? Tá vendo?